Pai, sei que os Teus olhos Estão sobre a terra a procurar Alguém que Te adore em espírito Alguém que Te adore em verdade Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção E me faz segundo o Teu coração Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar Teu mosto, oh Pai Venho te ir em ofertas de amor Do a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai Achei em mim verdadeiro adorador Pai, como achaste a Davi Vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção Que me faz segundo o Teu coração Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar Teu mosto, oh Pai Quero contemplar Teu rosto, oh Pai Venho te ir em oferta de amor Do a Ti meu coração, oh Pai Achei em mim verdadeiro adorador Achei em mim verdadeiro adorador Com vestes de louvor Quero contemplar Teu amor Quero contemplar Teu mosto, oh Pai Venho te ir em oferta de amor Do a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai Achei em mim verdadeiro adoradorador Achei em mim verdadeiro adoradoradorador Achei em mim verdadeiro adoradorador